Aqui é tudo na pancada. Tudo na pancada. É outro jeito. Deixa eu ver agora. Está provado. Já é. Pronto. Pode cozinhar a carne. O mais caro é a carne, né? A carne que é bicho feio, viu? Não, meu pai. Depois que está a carne, ela vai ter que comer ovo por enquanto. Deixa pra comer no final de semana, carne.